Você tá sofrendo com raciocínio lógico e matemática pro Detran São Paulo? Não sabe nem por onde começar? Leu o edital e não entendeu nada? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica pra você não errar mais nesse assunto na FCC. Mas antes, eu queria lembrar você de se inscrever no nosso canal que tá aqui embaixo. Por que se inscrever? Não só se inscrever e ativar as notificações. Por quê? Eu vou voltar dando outras dicas sensacionais pro Detran São Paulo e você vai receber a notificação. Então vamos lá. Uma super dica pro Detran São Paulo de porcentagem. Assunto certo na sua prova. Eu tenho certeza que essa dica vocês vão amar. Olha aqui. Meu Instagram tá aqui. prof.renatooliveira. É o meu Instagram. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E simbora. Pessoal, método MPP ou método matemática pra passar de ensinar matemática e raciocínio lógico que nós desenvolvemos ao longo aí de 13 anos. E galera, a primeira coisa pra ter sucesso é você subliar. Vamos lá. Alberto fez uma dieta com o nutricionista e perdeu 20% do peso nos seis primeiros meses. Nos seis meses seguintes, Alberto abandonou o acompanhamento do nutricionista e com isso engordou 20%. Então, ele perdeu 20% e ganhou 20%. Em relação ao peso que havia atingido, comparando o peso de Alberto quando ele iniciou a dieta com o seu peso final dos 12 meses, o peso de Alberto. Galera, essa questão, pessoal, quem é aluno, quem é nosso aluno, já conhece, deixa eu voltar aqui, quem é nosso aluno já conhece o método pra resolver isso. É o famoso CVM. Se você nunca viu isso, não tem problema. Você tá aqui pra isso, tá legal? Toda questão de aumento e desconto sucessivo, você vai aplicar o CVM e não vai errar. Mas, Renato, o que é o CVM? Vamos lá. Método MPP. O que é o CVM? Vou botar aqui o CVM. Quando eu uso CVM? Tá aqui, ó. Questões de aumentos e descontos sucessivos, iguais a essa, quando é diretão. Tá? E descontos sucessivos. Tá legal? Sucessivos. Você usa o CVM. Show? O que é o CVM? O C, galera, é de continha. Isso mesmo. Você vai fazer continha com os números que vão estar ali. O V é de volta uma casa. E o M é de multiplica. Você vai fazer tudo isso. É um processo. Você vai seguir o processo, o método, você tem um processo. Você vai fazer o processo e vai chegar no resultado final. Se foi aumento ou se foi desconto. Ah, duvido, Renato. Sim. Primeiro, ele perdeu 20. Perder é menos. Então, é menos 20% que eu vou botar aqui. Tudo bem? Depois, ele engordou 20. Ou seja, é mais 20%. Show de bola? Primeiro, eu separo. Se é desconto ou perdeu, é menos. Se ganhou, é mais. Menos 20 mais 20. Após isso, galera, o que eu vou fazer? Eu vou usar, botar o CVM na prática. Primeira coisa do CVM é o quê, galera? Agora, continha, ou seja, você vai fazer a conta com esses números. Menos 20 mais 20 dá zero. Acabou. Zero. Tudo bem? Depois, no CVM, vem o V. O V é de volta uma casa. É dividir o número aqui por 10. O que é voltar uma casa. Você vai voltar uma casa aqui, no menos 20, ele vai virar o quê, galera? Vai virar menos 2. Tudo bem? Menos 2. Ok? Você vai voltar uma casa aqui no mais 20, ele vai virar o quê, gente? Vai virar mais 2. Ok? Agora, seguindo o método, é o M. O M é de multiplica. Você vai vir aqui e vai multiplicar os números, tá? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Regrinha do sinal, né? Iguais, positivos, diferentes, negativos. Repete em casa. Você vai multiplicar. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. E aí, sobraram dois números, 0 e menos 4. Você faz a continha com eles e dá a resposta. 0 com menos 4 dá menos 4%. Ou seja, você dá um desconto de 20, ter uma redução de 20 e um aumento de 20, é a mesma coisa de ter uma redução de 4%. Se no final, já vem pronto no método, se no final der mais, é 4, é aumento. Se é aumento, é aumento, reajuste, né? Se no final der menos, é redução de desconto. Então, o que aconteceu? Reduziu 4%. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Esse é o método MPP na sua vida. Esse é o método que vai transformar a história da sua vida com a matemática. Eu tenho certeza disso. Tá legal? Agora, imagina você estudar esse método passo a passo com todo um curso preparado para a sua prova. Pessoal, é muito bom, né? E é possível isso. Por que é possível? Porque nós temos um curso que vai mudar a história da sua vida na matemática e no raciocínio lógico. Exatamente. Eu vou passar aqui para falar com vocês sobre esse curso. Olha aqui, são dois cursos. Esse daqui é para o curso, é para a galera do nível superior, tá? Os links estão na descrição. E esse aqui é para a galera do nível médio, ok? Mas, Renato, o que tem nesse curso, galera? Esse curso, pessoal, deixa eu pegar aqui minha cola, Vocês vão ter um curso de nivelamento primeiro, um curso de nivelamento, ok? Um curso de nivelamento. Depois, vocês vão ter um curso de matemática, com a matéria que cai, um curso de raciocínio lógico, com a matéria que cai. Tá legal? Galera, vamos ser sérios. Se nós parássemos por aí com o método MPP, esse já seria o melhor investimento, né? Mas nós fomos além. Nós estamos dando dois bônus para vocês. Que bônus são esses? Primeiro bônus, cinco simulados interativos focados na FGV. FGV não, perdão, FCC. E o que são simulados interativos? Vocês vão ter as questões lá para resolver, vão abrir o simulado e vão ter as questões para resolver. Acabou de resolver, você vai resolver no papel e vai botar no celular, no tablet, no computador, e vai enviar a sua resposta. Acabou, vai ter o percentual de acertos e o vídeo da gente corrigindo. Esses simulados, tá? E também, agora o segundo bônus é sensacional. Se você está acompanhando essa série de dicas, você já viu. O segundo bônus, vocês vão levar um curso com 200 questões de matemática e raciocínio lógico da FCC, resolvidas uma a uma. Tá legal? Os dois cursos, eles têm a mesma estrutura. Só que o nível superior é uma coisa e o médio é outro. Tá legal? Agora, vamos lá. Quanto custa isso, Renato? O custo é zero. Na real, isso é um investimento. Tá legal? Se você pegar aqui, vou falar do superior. Se você pegar aqui tudo o que nós estamos te oferecendo, galera, o valor total no superior daria 579,60. Tá legal? Tudo isso aqui daria 579,60. Essas informações, vocês têm todas, só entrar aqui no link e você vai ver. Ainda vai ter uma aula lá para você assistir, uma aula do próprio curso. Tá legal? 579,60. Mas nós estamos aqui hoje, nós estamos, pessoal, no nosso segundo lote. Então, desse valor aqui, o seu investimento será apenas de 165,90 em 10 vezes de 16,59. Isso mesmo. Por 16,59 por mês, você transforma a vida da sua vida e da sua família junto, sendo aprovado nesse concurso. Chorebola, esse é o seu investimento. Mas, Renato, e o nível médio? Você tem, no nível médio, você tem tudo isso que eu te falei do nível superior, as aulas. Tá legal? Você vai ter essas aulas. E também, clica aí e vai lá assistir uma aula. Tá legal? E também, o seu investimento no nível... O seu investimento do segundo lote no nível médio de 579,60. O seu investimento será, no segundo lote agora, galera, no nosso segundo lote, o seu investimento será de 159,90. Em 10 vezes de 15,99. Ok? Os simulados são diferentes do médio e do superior. As questões são diferentes, tá legal? Dos simulados. As aulas também. Então, é pra vocês arrebentarem mesmo. Show de bola? Pra vocês gabaritarem a prova. Esse curso é pra vocês. Show de bola? Beleza? Então, pessoal, tô te aguardando lá no nosso curso. Esse curso vai mudar a história da sua vida na matemática e no raciocínio lógico, eu tenho certeza. E vai ser um diferencial na sua prova, beleza? Gente, então, até uma próxima dica aqui no canal e te aguardo lá no nosso curso. Valeu, gente. Até lá.